Oxo Eu sou Oxo. Eu venho a vocês, hoje, para desenvolver a noção de mordida do fogo. Vocês vivem, a maior parte de vocês, numerosas manifestações vibratórias, térmicas, que acompanham as transformações em curso. Seu encontro com o fogo vai conduzir, sem que se trate, realmente, de uma condução, a um evento específico, que vamos chamar a mordida do fogo. Isso é muito simples. O fogo preenche tudo, encontra tudo em sua densidade. Isso é inevitável, manifesta-se por sensações térmicas que vocês já vivem, a maior parte. Isso se manifesta, igualmente, pela expansão do amor e da alegria. A mordida do fogo é o momento em que o fogo consome tudo, quando o encontro é total, o que deixa, em seguida, o lugar ao éter. Isso se manifesta por uma dupla sensação, por uma dupla vivência, como uma intensa dor e como um prazer extremo, sem saber mais muito bem se você deve reclamar ou alegrar-se. Essa mordida, alguns já a viveram, é claro. Mas o momento aproxima-se, para a maior parte de vocês, de viver essa reconexão. Cabe a vocês colocar sua consciência onde desejarem. Mas a saída desse evento é uma alegria imensa, um amor sem qualquer outro similar. Efusão Seu posicionamento poderá influenciar na velocidade de realização, limitando as resistências. Mas, de maneira alguma, vocês podem decidir viver essa mordida ou, mesmo, impedi-la. Nós já dissemos isso de múltiplos modos. Tudo está realizado, resta apenas inscrevê-lo em sua densidade, e as eventuais resistências serão, rapidamente, consumidas pelo fogo do amor. Voluntariamente, desde o início dessa intervenção, eu limito o meu fogo, para poder conservar uma escuta de sua parte. Mas, agora que eu disse o que eu tinha a dizer, eu lhes proponho encontrar-nos no fogo, e no amor. Comunhão-fusão M Sempre Desagradável Por fim as nossas fusões. Assim, eu permaneço com vocês, tanto quanto vocês o desejarem. Eu ponho fim a minha intervenção verbal, e permaneço em vocês. Eu os saúdo, banhando-nos no amor. E aí, eu ponho fim a minha intervenção verbal, e permaneço em vocês. E aí, eu ponho fim a minha intervenção verbal, e permaneço em vocês. E aí, eu ponho fim a minha intervenção verbal, e permaneço em vocês.